Olá, turminha do nível 1. Tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar com a nossa chamadinha. Só que hoje vai ser de uma maneira diferente. Nós vamos fazer o ditado do nível 1. A tia Rô vai falar os nomes e quem eu falar o nome vai escrever na folha suficiente que vocês tiverem em casa. Combinado? Hum, deixa eu ver. Quem será primeiro? Hum, João Miguel. Olha como que escreve o nome do João. Isso, agora outro amiguinho. Vamos ver. Alice. Alice. Olha como que escreve o nome da Alice. E agora vamos ver quem será. O Pedro. Olha Pedro, seu nome. Como que escreve o nome do Pedro, nível 1? Agora outro amigo ou amiga. Vamos ver. Hum, o Pedro Henrique. Vamos ver. Cadê as meninas nessa sala? Apareceu o Benjamin. Olha como que escreve o nome do Benjamin. Agora o nome do Lorenzo. Olha como que escreve o nome do Lorenzo. Agora a Lívia. Olha como que escreve o nome da Lívia. Olha como que escreve o nome do Lucas. Olha como que escreve o nome do Lucas. E por último, a Lorena. Olha como que escreve o nome da Lorena. Então, vocês escreveram o nome dos amigos aí? Música